O princípio assistencial é exemplificado pelos comissários de bordo. Coloque a máscara primeiro em você e só depois auxilie quem estiver ao seu lado. A ideia é que, na prática, isso até eu coloquei e lembrei de uma frase que o professor Pedro comentou no curso Profilaxia das Posturas Monárquicas, que é aquela condição de você, às vezes, parar um pouco e ver de fato como é que você está. O que você está fazendo? O que você quer para você? Você está no mar nadando porque todo mundo está nadando lá para o leste e, de repente, você para e fala mas por que eu estou nadando? Como é que eu estou de fato? O que eu quero? E aí, isso é um nível de qualificação maior, inclusive da própria intenção da pessoa. E eu coloquei esse princípio porque eu acho que ele é básico, ele é venal, ele é na veia, no sentido de que isso é um movimento constante que deve ser feito, diariamente. Você pensar como é que eu estou. Você atua pelo que você é, não pela imagem que você tem. Então, você não pode tomar uma decisão porque você tem uma imagem X. Você tem que tomar uma decisão porque você, de fato, é aquilo, naquela condição, naquele momento. Então, naquele exemplo de você acordar de manhã e passar por uma situação extrafísica que não está muito bem. Naquele momento, você não está muito bem. Então, você tem que tomar decisões naquele dia baseado naquele momento seu. E não no momento de anteontem que você estava em homeostase, fez uma assistência X qualquer lá que você atuou. Então, isso vale muito a pena, você olhar para você, para poder fazer assistência para o outro depois. Ele está usando a linguagem médica, ele falou na veia. Mas é o processo endovenoso. O venal. Diretamente. Na veia. Eduardo. Não sei se respondeu, Marina. Marilsa. Pode falar, Marina. Tá bom. Queria, por favor, que você esclarecesse mais o antagonismo autovalorícito e orgulho. Fizesse um aprofundamento aí. Tá, na antagonismologia toda, como um todo? Não, não, meu querido. Qual? Antagonismo? O antagonismo é na quarta linha. Não, não. Segunda linha do antagonismo. Antagonismologia. Autovalorícito e orgulho. Ah, e orgulho. Ok. Aqui, na questão do orgulho, existe aquele orgulho puro da criança, por exemplo, mimada. Então, sempre mimada, sem limites. A criança desenvolve, acha que ela é o imperador, que ela pode tudo e tal. Não é desse orgulho que a gente está colocando aqui. Aqui é o orgulho como mecanismo de defesa. Então, tem um caso, por exemplo, que eu achei bem interessante. Na época, eu fazia medicina, fazia estágio em ginecologia obstetrícia. E eu cuidava de uma faxineira, lá no Rio de Janeiro. Ela estava grávida, acho que de uns seis meses. E eu fazia o pré-natal dela, todo mês, certinho. E ela entrava no consultório, muito interessante, assim, com o nariz empinado, totalmente empinado. Então, ela praticamente não me olhava. Então, ela abria a porta e ela entrava assim. Aí, eu, tudo bem com a senhora? Tudo. Pode sentar, fica à vontade. Pois não. Mas era uma coisa, assim, e eu olhava, gente, mas quem que é ela? Aí, a gente conversava entre nós, mas quem que é essa pessoa? Não, ela é faxineira, trabalha aqui, não sei o que e tal. Aí, aquilo me chamou muito a atenção. Porque aquilo mostra o quê? Que a arrogância e orgulho não tem nada a ver com questão de posição social e status. É uma doença mesmo. Então, é uma forma de reagir a um problema íntimo, que a pessoa não quer enfrentar. Então, ela põe uma máscara, ela veste um ego que não é propriamente ela. E aqui, eu coloquei como antagonismo, porque o autovalorísto não é nada disso. O autovalor, a pessoa está fazendo esclarecimento, ela sabe quem que ela é. Ela está buscando saber, de fato, quem que ela é. E esse movimento é um movimento homeostático, é um movimento positivo, que não combina com orgulho. É praticamente antagônico. Ok, obrigado. Só para complementar ainda mais um pouco. Obrigada. Parabéns pelo berpete, viu? Muito bom. Tá bom, ok. Complementar. A complementação, outra variável que tem, são os processos extrafísicos. Então, você começa a ver o processo extrafísico, como é que você é fora do corpo, as acariações, as projeções vexaminosas. E isso é totalmente anti-orgulho. A pessoa tem esse tipo de vivência e ela vai fazer uma análise, de fato, do processo de orgulho, de vaidade, de arrogância. E isso também foi um dos motivos da questão do verbete. A autoestima da psicologia convencional leva em conta a vida humana. Na hora que você começa a ter retrocognições, processo extrafísico, a realidade nua e crua da consciência, como é que fica a autoestima? E aí é que essa ideia de você se dar valor em função do processo milenar. Bom, você fala aí o fato de o orgulho perder o sentido diante da vivência das realidades intraconscienciais. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? E se você utilizou alguma técnica, se isso aconteceu com você? Ampliga um pouquinho, por favor. Isso tem a ver com o que a gente estava comentando aqui. Existe uma fase da consciência, que é a fase da ignorância. Nessa fase da ignorância, a gente faz uma força danada para você se manter up to date com aquilo que você considera que é o melhor. E chega um ponto em que as coisas começam a ser desveladas para você, naturalmente. Você começa a ver, de fato, como é que você funciona, quais são os seus mecanismos de defesa, os traços da sua família, o que você tem que se repete nos seus irmãos, nos seus tios, enfim, na sua família como um todo. E o que ajuda muito a você identificar, do ponto de vista do orgulho ou de outros traços mesológicos, às vezes? São as vivências extrafísicas. Então, levar em conta o que acontece nas suas projeções, o tipo de acariação. Existem acariações, por exemplo, você é colocado numa condição extrafísica com dois amigos seus, por exemplo, e você não consegue sair, você está ali e você vai ouvir tudo que vão falar a seu respeito. Então, aquilo é colocado para você com ótimas energias, mas com uma contundência real. É como se fosse uma verdade relativa, mas que você vai precisar ouvir aquilo até o final. Quando termina, você acorda. Você não volta para o corpo antes de terminar todo aquele trabalho, aquele processo da terapia extrafísica. E você ignorar isso, aí é realmente uma burrice enorme. Então, a questão de tirar proveito disso é que não dá mais para a pessoa querer esconder qualquer questão dela. As coisas têm que estar sempre muito explícitas. E é tirar proveito do processo extrafísico disso. E é tirar proveito do processo extrafísico disso.